Já tô aqui, ó, bolsa pronta, vou lá saber de Roninho que tá sofrendo igual uma doida dentro de casa, com música alta, os vizinhos já me mandou. Como o Malu é mais forte, né, mulher é muito mais forte, é impressionante, né, quando elas querem ser tinhosa, aí tá lá, entendeu? Se eu bem já conheço, já tá mega arrependido. Vou bater lá, sério, acredito? Nunca mais aceito ser padrinho de ninguém, de casamento, de filho de ninguém. Ah, ele voltou, ele voltou pro bairro. Voltou. Da onde ele passou. Da onde não deveria ter saído, né, amor? Da casinha de Roninho, não. Da casinha pequena dele, né, ele deixa eu estar arrasado. Peraí, deixa eu perguntar aqui. Vamos na casa do irmão dele, que assim, e o povo tá achando que é marketing, mas eu sei que não é marketing, porque eles estavam se estranhando lá no San João da Vila, alguma criou de bomba pra um tô, entendeu? Não, isso começou lá no San João da Vila. Roninho é lasco, entendeu? Passa na casa do irmão dele, pra saber. Pode ir, amigo. Senti o cheiro de pilobeta, você passa. Porque do jeito que ele é machistinha, ele não ia deixar a marulha assim pra uma festa, assim, em outro estado, não. Olha o buraco. Porque os dois estavam bem em paz lá na... Vira ali, a direita. Em Orlando, entendeu, amigo? Aí eu cheguei perto deles lá no San João, aí eu disse... Sentiu algo? Não, eu senti algo, ela sentada, porque quando um tá se divertindo, o outro não tá. Quando um tá feliz, o outro não tá. É, aí pra ele se bibocar pra cá, do jeito que ele não sai daquela casa dele de rico de jeito nenhum. Ele se bibocou pra cá, meu amigo. Não grava mais a caixa d'água? Meu irmão dele deve saber. Olha o buraco, carro novo. Pergunta esse senhor. Você sabe onde é a casa do Isaú, irmão do Roninho? Sim, eu aqui. Nessa aqui. Bora, vira aqui à direita. Agradeça. Obrigado, viu? Obrigado, tá bom. Hum, não sabe qual. Eu sei que é desse lado de cá. A casa do irmão tá melhor do que a dele, né, aqui. Porque o irmão continuou no bairro. Nessa aqui não, amiga? Amarela não? Será? É uma dessa daqui. Deixa eu descer. Tá voltando. É uma dessas aqui, é? É dessa mais bonitinha, pintada. Eu vim uma vez. É uma dessas aqui, ó. Aí. Eu acho que é sair desse portão. Bozinha aí. E aí, bate aí. Eu acho que é essa daqui. Essa 214. Essa. A branca. Mãozinha mole. Vou de casa. Vou de casa. A casa do irmão do Roninho é aqui? Isso. É? É aqui que tá tendo festa a ontem, né? Tem alguém aí? Não, ele me alugou. Olha que peinhão. É dele, mas tá alugada. É dois alugos da casa. Mas ele mora aqui, não? Não. Onde é a casa que ele mora? Não é assim. É uma rua. Aham. Ah, tá. Então, eu pego aqui. E é aqui. É. Melhor ir a pé, não? Quem tá ali? Aqui tem uma boca de fome. Corre. Eu quero uma bolsa de 10. Eu quero uma bolsa de 10. Vá. Me espere. É aí mesmo? Bruno, não vai me tocar no carro. Tô achando que é aqui, não. Olha. O irmão dele mudou de bairro. Não era naquele bairro, não. Aquele é o bairro que o Roninho tá morando. Isso. Sabe o que realmente tá... Olha que casão, Bruno. Viga. Vigilante da rua. Tem ninguém, não. Vamos, já descobriu. Eu deixo, não. Tá um jantão. Ela disse, eu não vi não. Ela disse, eu fiquei chocada. Abafou, disse isso. Aí eu respondi a história dela. Amiga, abafou casa. Abafou, quer. Abafou aquele santo. Dizinho do pau, louco. Passou. Contou de malicuia pro bairro dele. Vídeo. Vídeo. Vídeo.